Nós sempre cumprimos o Trio Legal porque a gente, como eu estou toda semana, e a gente tem sempre seguimento, toda a extração que sai, e daí a gente fica, como eu estou, na expectativa sempre de tirar alguma coisa. A gente tem que comprar cartela, tudo, e te esperar, porque chega a vez da gente. A gente não pode nunca perder a esperança. Assim como eu fui contemplado, fui feliz, e hoje estou recebendo um prêmio, que jamais imaginava ser um prêmio tão bom assim, que eu achei que me contentasse. Talvez ganhasse um 2 mil, uma moto, uma coisa assim, eu estava satisfeito. Mas como recebi um carro, estou mais satisfeito ainda. Vendi uma cartela premiada para o seu João. Estou sempre no Center Mix vendendo o Trio Legal, o Trio Legal Tchê, e tive a felicidade de vender uma premiada essa semana. E venho comprar aqui em Cruz Alta, que nós somos pé quente. Estou feliz com o Trio Legal Tchê. Trio Legal Tchê, para uma volta! Trio Legal Tchê! Trio Legal Tchê!